Magis! Ah, mas que onda! Ah, você subiu em cima de mim! Eu vou entrar! Ai, cara! Desculpa! Nossa, eu tô teleportando Vem da equipe! Fiz que ele morreu! Ai, amanhã é segunda! Acabou a folga! É, exatamente! Já está um inimigo! Mano! Bom, bombinho já foi! Um jogador vivo! Ufa! Caralho! Comi ele! Atrás deles! Achei um! Não! Mano, se você não matar ele! Caralho! Quase! Troca de lado! Que isso? Ali! Meu Deus! Parece uma bunda! Ali! De... Nossa! Levou um pelo menos! Tá bom! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus! Cadê minha câmera? Mano! Meu Deus! Problema resolvido! Três já foram! Que que é isso? É só esse povo bater o olho no corpão do Harbor que já vão sair se mijando! Que isso? Que isso? Vocês ouviram? Ali! Ó, ó, ó! Vitela! 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 Granada! Mano! What? Que? Que isso mano? Eu tinha depressão... Тicalma gente! Não mata! Deixa eu passar fácil! Esse! Esse! Deixa eu ver! Não não deixe ver! Lagete? Aaaaaaah Aaaaaaah Tão bom Não Não Num primeiro lugar É dúzia Nem fudeu pra caralho Então, Diablo O que é bom negócio? Sobre o céu Passou Essa arma foi Tipo, eeeh? Isso fode mais que ela... que? Ai meu deus, cruzei com a deadlock Alguém já jogou com esse ISO? Eu já, já jogamos Essas bolinhas que aparecem, eu faço o que com elas? Rapaz Peraí, peraí Você nem jogou com o personagem que tá jogando em competição Eu ia falar isso Preciso de arma Depois eu sou modo neon ator Último jogador vivo Nossa, tira na bunda Literalmente por ser vivo, por disponibilizar Por disponibilizar aparente... Então... Seguei Peraí 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 Pobre Que belice Mas qual que é o propósito de tirar a foto de Torano? Um marketing não é de tirar a foto de Torano? Torano? Que tanto que eu sinto aqui em casa... O que você tá falando, mano? O cara tá maluco Tá com a gente Que susto Acho que já foi, velho Acho que já foi, foi Foi embora Rapaziada, alguém que sabe fazer esse barulho aqui, ó Oxi É porque tipo, eu nunca achei alguém que soubesse fazer esse barulho aqui É essa Correta fácil Pô, sei lá Eu faço barulho com a boca Correta e boa É isso, não quiseram jogar Nem foder nada Mas os cara só saiu correndo Resta um ínimo Morreu Tá ótimo Menos 4 lá, morreu Batei ele, batei ele Último jogador A bala a prevenção, tá percebendo? Eu te juro Vai se caindo, pega ela de costa Aí Resta um ínimo 3 Pediu pra mim Pra se querer Pra se querer Deco, dá uma rebolada aí Cuidado Cuidado que tem fogo do brinco Cai fora Oxi Não, não pega o perito Não pega isso Meu Deus Meu Deus É coruja É falcão Ô cacete O céu tá funcionando Que fala é essa? Não existe fuga O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desgraça Olha eu pulei, como que eu morri? Split Com certeza Com certeza Vão puxar reina Raze Cadê? 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 Vamos passar aqui Eu dei 90 de dano no cara Como que eu roubei isso aqui? 90? Eu dei 105 Arrombado Seu... Tá aqui rapaz Se você deu 105 Por que que ele não morreu então? Ah não, no chamber Eu nem matei o chamber Eu nem matei o chamber Eu dei 30 Aí ó Vai tomando